Outra novidade do WhatsApp que eu achei super interessante e essa eu uso muito, muito mesmo, tá? Imagina que alguém te mandou um áudio. Deixa eu mandar um áudio pra mim mesmo aqui, ó. Vamos lá. Eu vou mandar um áudio longo. Vou ficar aqui um minuto gravando um áudio, tá? Vou selecionar aqui, tô gravando um áudio e o áudio... Só que, olha só, eu tô gravando um áudio, só que o meu dedo tá aqui paradinho no celular. Tá vendo, ó? Meu dedo tá paradinho aqui, ó. Né? Se eu soltar meu dedo, o áudio vai. Não vai? Bruno, mas isso aqui é muito ruim, né? Eu tenho que ficar com o dedo. Se eu for gravar um áudio longo, eu tenho que botar meu dedo aqui e ficar segurando. E segurando, e segurando. Vamos supor que eu falei uma besteira. Nossa, meu Deus do céu, eu falei uma besteira. Muita gente faz isso, ó. Manda o áudio. Depois, seleciona o áudio, apaga na lixeira aqui pra todo mundo. Tem gente que faz isso. Vai lá, manda o áudio errado, apaga, depois manda um outro áudio. Né? Não precisa. Se você tá gravando um áudio, e esse áudio tá indo errado, você errou ali, você não quer mandar o áudio falando errado, por exemplo? Quero apagar esse áudio antes de mandar. Com o seu dedo, você arrasta para a esquerda. Você viu, ó. O celular até foi junto, ó. Então, vamos lá. Você seleciona no áudio, segura. Depois, você desliza o seu dedo pra esquerda. E o áudio é apagado. Tá? Antes de ser enviado. Então, se eu tô gravando um áudio aqui interessante, e eu errei alguma informação, errei alguma coisa, e quero mandar um outro áudio, arrasto pra esquerda, e pronto. O áudio, ele é apagado. Só que aí vem a melhor parte. Se eu quero mandar um áudio longo, eu aperto, seguro, e arrasto pra cima. Olha só o que acontece. A tela muda. Agora, minha mão está livre, e o áudio continua sendo gravado. Tá? E o áudio vai sendo gravado até eu enviar. Bruno, quero enviar o áudio. Aí, você aperta nessa setinha verdinha. Bruno, quero pausar o áudio. Ou seja, eu quero escutar o áudio. Então, eu aperto aqui, ó, nessa opção. Do meio, essa vermelhinha. E aí, o áudio vai ficar disponível pra eu ouvir antes de enviar. Olha só que interessante. Aí, eu venho aqui e consigo escutar o áudio. Pra cima. Olha só o que acontece. Aí, ó. A tela muda. E aí, eu consigo ouvir o áudio antes de enviar. Ah, Bruno, eu estou escutando o áudio que eu gravei, mas não gostei. Eu quero apagar esse áudio. Aí, eu venho aqui e aperto na lixeira. E pronto. O áudio, ele foi apagado sem eu ter enviado. Então, esse recurso é muito prático também, tá? Então, eu posso apertar na bolinha do áudio, arrastar pra cima, gravar o áudio no tempo que eu quiser, gastando o tempo que eu quiser. Se eu quiser ouvir o áudio pra saber se tá ok, eu paro ele e escuto. Ah, Bruno, tem como continuar o áudio desse ponto? Tem. Você aperta nesse microfoninho vermelho de novo. Dá um toque e o áudio continua a partir daí. Olha só que interessante. Então, o áudio está sendo gravado. Eu pauso. Eu paro o áudio. Consigo ouvir o áudio. Eu consigo ouvir. Se eu quiser continuar o áudio, pra ficar tudo no mesmo áudio, eu consigo. É só apertar nesse vermelhinho. E o áudio continua de onde eu parei. Olha só que interessante. Muito legal, né? E aí, beleza. O áudio vai sendo gravado. Posso parar o áudio. Posso continuar gravando. É você quem define. Só que tem um detalhe. Um novo recurso que o WhatsApp fez também. Super interessante. Que é o áudio de visualização única. Se você apertar nessa bolinha, em cima de onde você envia, tem essa bolinha verde, embaixo. Em cima dessa bolinha, tem o número 1. Se você apertar nesse número 1, o que acontece? Vira um áudio de visualização única. O que seria isso, Bruno? Você vai mandar o áudio. A pessoa vai receber esse áudio e vai escutar esse áudio somente uma única vez. E pronto. Se ela quiser escutar esse áudio de novo, não tem jeito. Então, é uma forma de visualização única somente de áudio. Então, muita pouca gente já sabia desse, né? Então, como que faz para mandar um áudio com visualização única? Você dá um toque aqui em cima no áudio, arrasta para cima. O áudio começa a ser gravado. Se você quer que a pessoa somente escute uma única vez e nunca mais, você aperta nesse número 1. E aí, pronto. Quando você enviar o áudio, a pessoa vai escutar e depois ela não vai mais conseguir escutar esse áudio de novo. E aí, pronto. E aí, pronto.